Eu vi um vídeo desse cara falando que os bandidos estavam ameaçando, né, matar cidadão se eles não parassem com essa porra aí, de prender. Aí o cara fez uma coletiva de imprensa falando, cara, se vocês continuarem com essa merda, a gente vai matar todo mundo. E aí não teve mais morte nenhuma. Ele falou que foi matar os bandidos? Vocês querem comprar essa briga aí? Vocês vão ver. Falou isso? Falou. Vocês viram como que é a prisão que ele fez lá pra prender os Laza? É zero conforto, zero... Tipo assim, o cara dorme numa chapa de ferro, assim. Ah, tá ótimo. Nem colchão, nada. Tinha que dormir em pé. Não, e outra coisa. Os bandidos aqui no Brasil, na cadeia, eles ficam reclamando da comida, né? Eu conheci uma menina que ela é nutricionista de cadeia. Ela que faz lá o cardápio. Ela falou assim, cara, a gente manda lá umas coisas boas, meu. Uns puta pratos, salada, não sei o que. É tudo fresco, é tudo bom, é frango frito, o caralho. E os caras pegam e reclamam. Sabe por quê? Porque dá todo dia. Dê um dia sim, dia não. O cara vai comer, se tiver um miojo, o cara vai comer. É isso ou não é? O cara tem um canal no YouTube, o Naib Bukele. Pô, eu queria achar esse aí, ele falando dos bandidos, meu. Eu vi no... Acho que eu vi no Twitter esse negócio. E lá em El Salvador, o Renato Trezoitão vai saber falar melhor do que eu sobre isso. Mas tem os títulos que você compra lá, de Bitcoin, eu não sei como é que é, mas você... Basicamente, se você deixar seu Bitcoin investido em El Salvador, você recebe em dólar lá todo mês, sem gastar o seu Bitcoin. Ah, é? É. Porra, mas como que você tá fazendo isso? Rende, rendendo, tipo poupança. Só que de Bitcoin. Como um líder autoritário se tornou o mais popular das Américas? É, Deutsche Welle, óbvio. Óbvio. Ó, o mega presídio, vamos ver isso aqui. Detentos com a cabeça raspada, descalços e aglomerados. Pra não dar piônio. Com essas imagens que as autoridades de El Salvador... Porra, mas o cara tem essa tatuagem aí, ele vai preso só por ter a tatuagem. Tudo gente boa, ó, coitadinho. Tadinho. Isso que é foda. Ai, raspou o cabelo dele. Porque, claro, se você fala pra um esquerdista que isso aqui é um governo prendendo nazista, ele vai ficar, ah, que legal, maneiro, esses caras são do mal. Porra. Agora, se você falar que é só um assassino normal, um traficante normal, aí não. É. Aí o cara que é um ditador. Ó, você que é de esquerda e tá contra o cara de El Salvador, finge que é um nazista. É careca e tatuado. Finge que ele tá prendendo nazista e agora você tá do lado dele, não tá? Então pronto. Anunciaram a entrada dos primeiros... Olha os nazis, ele. ...atentos ao polêmico centro de confinamento do terrorismo. Gente boa, né? É, só gente tranquila. É um anjinho. Volta lá, Ima. Aí é difícil, mas vem um leva pra tua casa, então. Vem aqui. Puta, não dá, não tem como. Você tá defendendo esse cara, leva pra casa. Eu, fã! Não vou ao borguete, vem aqui, não tem como. É que o policial que tá ali pra bater nos caras também é um careca do mesmo jeito, olha lá. É, só que tá com outra roupa. Só que ele respeita a lei, né? Guerra às gangues. Ele declarou guerra às gangues. É muito bom que o visual dele não combina, né? Não, ele é meio... Com o que ele mandou fazer. Ele é meio Guilherme Boulos, né? Ele é um cara que tá andando aí, normal, né? Tinha que ser o cara que tá atrás dele que tinha que tá... É, esse aqui, né? Esse cara combina, né? E 22, com apoio de boa parte. O cara atrás dele parece um personagem do Street Fighter, né? O da direita também é a cara do bicho ali. Gaio, sei lá. Ou que é quadrado com o rosto do cara, meu. O cara era o figurante do Rambo. Parece com o fundo verde do Rambo, né? Aquele alemão lá, russo, que luta com o rock e balboa, né? O Ivan Drago. O Brasil. E nesse vídeo eu explico as controvérsias dessa política e do mega presídio. Ele foi construído em apenas sete meses e inaugurado em fevereiro por Bukele, que percorreu os pavilhões junto com funcionários do governo. Depois declarou no Twitter que o local vai ser a casa de criminosos que, entre aspas, não poderão mais causar danos à população. A imprensa não teve acesso ao presídio... Que cara mau, hein? Pô, o cara tá cuidando da população. Eles botam essa frase de um jeito assim... Como é que chama? Com... Marca-texto. Com marca-texto ali e com uma música... Tenta no fundo. Como se fosse um absurdo. Frase normal, pô. Depois da inauguração, então, por enquanto, as informações disponíveis são só as oficiais. O jornalista Marvin Romero visitou os arredores do prédio, construído em uma zona rural a 74 quilômetros da capital, San Salvador. Há muita pobreza, há muita marginação nesses arredores e há muitas zozobras sobre o que pode significar o presente. Acabou de virar o bairro mais seguro de El Salvador. Pronto. Naquele beat do George Carlin, você acha que bandido vai querer ficar perto do presídio? Não, não vai querer sair de perto. Então, se tinha gente pobre ali em situação ruim, agora tem um presídio no teu bairro, agora o teu bairro tá seguro, pelo menos ele tá. Sim. Incluso o desalojo dessas vivendas e dessas comunidades de forma obrigada por o governo. O muro de mais de 2 quilômetros de largura e 11 metros de altura cerca o presídio, guardado também por cercas elétricas. Segundo o governo, vão trabalhar ali mais de 600 membros das Forças Armadas e 250 policiais civis. As condições às quais os presos serão submetidos já despertaram críticas de organizações de direitos humanos. Segundo o ministro de Obras Públicas, Romeu Rodrigues, os detentos ficarão incomunicáveis com o mundo externo e vão dormir sobre pranchas de ferro sem colchões. Ai, meu Deus. Cada cela terá duas pias e duas privadas para mais de 100 prisioneiros. Fica ironizando aqui. Uai, que peninha. Coitado. Duas pias e duas privadas para cada 100 prisioneiros? Como é que é? Eu vou te falar. São incomunicáveis com o mundo externo e vão dormir sobre pranchas de ferro sem colchões. Cada cela terá duas pias e duas privadas para mais de 100 prisioneiros. Tuvemos a oportunidade de olhar com duas privadas para 50 pessoas não é tão absurdo assim. Ou é? Não, ninguém vai querer cagar na mesma hora. É, ué. É, dá pra segurar um pouco. Cagote, cagote. Não quer passar por isso? É só não matar ele não, tá certo? É só você não estuprar, você não cometer latrocínio, que você não vai pra lá, porra. Acabou, porra. E tem que se fuder, acabou. Mas meio que é isso, né? Meio que é isso, tipo, o cara não estupra. Não rouba, não mata. Você não vai dormir numa prancha. E você vai ter uma privada só pra você cagar. Eu não sei o que te falar, cara. Por que que essa frase é um absurdo? O fato dele ter que falar isso já é um absurdo. E depois causa choque, é mais absurdo ainda. Bolsonaro é a situação dos presos. Mas não é como se eu estivesse pegando pessoas normais na hora e botando lá pra sofrer aquilo ali. O cara estuprou um ser humano. Ele roubou o relógio de um jovem passando aí, deu um tiro na cabeça dele depois. Ele pegou, sequestrou um cara e se estuprou. Entendeu? É só você não fazer... É só você não cometer latrocínio. Porque uma coisa que eu não entendo é que a esquerda defende tanto a... Bandido? Não. Que eles estão acostumados com Lula, né? A pauta da violência contra as minorias e tal. Aí o cara da direita vem e fala, tá bem, vamos meter esses caras no presídio? Vamos fuder com a vida desses caras que matam a mulher, que matam a LGBT? Não, não. Aí pegou pesado. Então o que você quer, cara? A minha vida é um eterno. O que você quer? Porque eu não entendo nada que as pessoas querem. Então a sociedade é meio que a esquerda reclamando de tudo e a direita tentando falar, tá, mas o que a gente faz? O que você quer que eu faça? Eu prendi o cara que estuprou uma mulher. Aí você chorou. Então o que você quer? Eu prendo o cara que estuprou uma mulher ou eu não prendo o cara? Porque se eu deixo ele solto, eu sou machista. Se eu prendo, eu sou o criminoso. Você tá gritando, é. Aquela mulher gritando da janela assim pro ladrão. É, uma babaca! Tá xingando o ladrão ali, o cara tá roubando. Aí vem o policial, prende, algema o cara e bota no camurão. Fascista, policial, fascista. Quer dizer, a esquerda é uma mulher gritando da janela. O que que eu faço, cara? E o policial é o cara de dentro que tá fazendo... Por isso que esse cara de Salvador é bom. Porque ele pensou que eu vou fazer o que eu quiser fazer. Eu não vou ouvir ninguém. Reto. E nem é reto o meu objetivo. Foda-se. E aí bandido que tá acostumado a chorar pro negócio de direitos humanos, falou, ah, a gente vai cometer violência se continuar tratando de gente assim. Ah, é? Então comete, então. Você vê o que eu vou fazer com vocês. Vai. Aí fica todo mundo espiando. Cara, quem acedeu o limite definido por norma internacional foi o cara que matou uma família, porra. Se cela cheia demais já é um indício de ditadura, então o Brasil é. Porque aqui a cela de quatro pessoas tem 40, cara. Ah, não. A cela tem gente demais na cela. Não. Vem pro Brasil e dá uma olhada aqui, meu amigo. Isso não é coisa de ditadura, não. De número de pessoas que podem estar recluídas em uma mesma celda. Desde que o governo, que ele declarou a chamada guerra. Você acha o cara que estragou a vida de uma família inteira, que matou gente, que estuprou gente. Ele tem que ter o mesmo direito de ficar num lugar... Confortável. Pra todos os seres... Igual todo ser humano. Não, a cela lá não comporta eles ficarem confortáveis. Tem que ficar confortável, não. Você deu um tiro na cabeça de um cara, meu amigo. Cadê? É pra pagar os pecados mesmo. O Bolsonaro meteu uma dessas, não meteu? Tá lá pra sofrer mesmo. Os dipzinhos dos caras com a luzinha em cima. As de 64 mil suspeitos foram detidos. O nome do negócio não é penitenciária. É você pagar a penitência mesmo. Faz de Salvador o país com a mais alta taxa de pessoas presas. Uau. Segundo a organização... Eles botam essas imagens aí, do policial na rua. Se eu tô indo pro trabalho, eu vejo esses caras e fico, graças a Deus, hoje eu não vou ser assaltado. Se eu vejo esses caras e eu tô andando, normal ali, eu sou aquele gordão da esquina ali. Tô saindo da lotérica, com o dinheiro na mão. Você vai ficar mais ou menos tranquilo. Se você tá saindo com cinco pau na mão ali. E o fato de São Paulo é que tem esses policiais na rua, mas eles ficam tudo no celular. Já viu policial no celular? Nunca vi, cara. Não, porra. Eles ficam aqui, ó. Na esquina aqui. Ou você vê dentro de uma viatura, estão os caras aqui no celular aqui. É, porque o cara que virou PM, ele quer comer mulher, né? Ele sabe que mulher se amarra. Tá no Tinder. Ele sabe que mulher se amarra. Ele mete no Tinder. A primeira foto é farda, tá? Esse cara não tem vaidade, ó. É máscara. É. Foda-se. É máscara com pata, né? Não um TikToker. É. No World Prison Brief, o país centro-americano tem mais de 600 detentos pra cada 100 mil habitantes. Essa guerra ao crime tem se sustentado em um estado de exceção que entrou em vigor há quase um ano e tem sido continuamente prorrogado. A medida permite ao governo realizar detenções sem a necessidade de ordem judicial. Me parece alguma coisa aqui. É. Me soa familiar. É, me soa familiar também. A cara, a cara, a cara. O que que o alborguete ia olhar pra cara desse cara e falar? Ai, coitadinho dele. Olha a cara do vigário. Está um vigarista. A sociedade civil denuncia não apenas o que vem como excessos na prisão de pessoas, mas também a morte de dezenas de salvadoreños que estavam sob custódia policial. E sobre os quais... Famosa limpa? Ele podia falar isso. Gente, tá lotado presídio. Se mais alguém matar alguém lá fora, a gente vai ter que matar todos vocês pra dar espaço pros novos, tá bom? Então vocês mandam os caras parar de matar lá, porque senão vocês vão morrer. Isso é uma boa também, hein? Isso é uma boa pro cara desse Salvador aí. Mas nenhuma informação tem sido divulgada oficialmente. Ah, cara, a carinha. Olha o que o cara tava também disposto a cumprir a ordem. Olha o jeito que ele foi. Olha ele... Tá, tá, levou, 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 levou. Se entregam os corpos, as famílias se enteram até que lhe entregam a sua familiar. Há um alívio. Ah, cala a boca. Já se han empezado a romper... Peraí, policial num ônibus ali pra... Tá revistando as véias, que porra. É, documento aqui, documentaciónes. Tá dinheiro, menininho aí, pô. O foda é que isso aí pra virar uma ditadura de milícia. Dá só um patinho pra esquerda aqui. Dá só um tapinha pra esquerda aqui. É dois toques pra virar uma... Dá um, dá um... Só pra esse véio abrir o olho aí, esse careca aí. O quê? Dá um playzinho rapidinho e pausa de novo. Só pra esse véio... Mas por quê, Gui? Esse véio... O olhar desse cara... Porque ele é velho, né? Então ele já tem o quê? 60, 70 anos. Ele já viveu o regime antes desse. E provavelmente o antes desse também. Então ele já viu coisa pra caralho. Ele tá quietinho na dele ali. Eu fico imaginando pelo olhar dele ali. Quantas merdas ele já não passou, né? Proibido entrada a determinadas comunidades de San Salvador que estavam historicamente dominadas por las pandillas. Oh! Tava historicamente dobrado por gangue. E agora não tá mais. Aí ele resolveu. E agora eles estão na cadeia. Isso é um problema. Críticos afirmam que o plano de Bukele contra as gangues se limita às prisões em massa. Ué, vai fazer o quê? Vai botar o cara... Vai conversar com ele? Uma palestra mesmo? Ou é prisão em massa ou é matar todo mundo. É, uma palestra vai resolver, querida. Deixa solto, então. Ou é deixar solto ou é prender ou é matar. Ele prendeu. É que eles acham que tem que... Reeducar. Reeducar. O cara com a tatuagem na cabeça você não reeduca não, querida. É. Experiências internacionais de políticas linha dura desse tipo geralmente afetam desproporcionalmente mais a população... Corredor polonês é bom, né? Tinha aqui tomando umas camicas panadas. É porque tava filmando, eles ficaram na dedo. Quando não tem câmera, eles vão tomando... Na panturrilha aqui. Pedala na nuca. São extremamente custosas e muitas vezes não resultam na pacificação dos países. Não, 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 não. Tem 100 traficantes num bairro que dominam aquele bairro. Você pega os 100 e põe na cadeia. Não necessariamente você vai pacificar o bairro, não vejo ligação entre uma coisa e outra. Claro, dona jornalista. Taxa de homicídios, homicídios, Elos Salvador, vamos lá. Naquele ano o país registrou 38 homicídios por 100 mil habitantes. Tendência que continuou em queda. O ano 2022 terminou com 7,8 homicídios por 100 mil habitantes. E aí, não resolveu? E o Bukele afirma que está há 365 dias sem homicídios. Agora vamos ver a taxa de homicídios na Bahia. 7.069 assassinatos. Ah, tem uma queda, uma quedinha aqui. Tem um gráfico que mostra os números das guerras lá, da Ucrânia, lá, quanto está morrendo. Aí tem dia que morrem, sei lá, 200 pessoas, sei lá. Aí tem um gráfico sobreposto do Brasil, das mortes. É tipo, todo dia é... É uma Ucrânia. É muito mais, muito mais. Tipo, três vezes mais. Todo dia, normal aqui no Brasil. Bukele afirma que El Salvador está há 365 dias sem homicídios. Bom, hein? Quem diria? Está me ganhando, hein? Você pega todos os bandidos e bota na cadeia, o homicídio acaba. Uau! Diminui o homicídio, gente. Que curiosidade, né? Quem diria que não precisava de um sociólogo esquerdista para dizer como que vai acabar com a violência no país? Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Show TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o SacoCheio.tv. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.